Fala aí, meus consagrados! Vamos hoje andar de RAN 2500 2018, uma versão raríssima que tem teto solar e seis lugares. Eu não gosto desse sexto lugar aqui, pelo amor de Deus, né? Passageiro no meio do carro, do teu lado, cheirando seu cangote. Passageiro nem a gente. Passageiro nem a gente, não, Getúlio? Essa Ranzona é do Getúlio, meu consagrado. Muito obrigado, Getúlio, por trazer essa caminhonete linda nessa versão raríssima. Acho que são 20 unidades, aproximadamente, no Brasil, da RAN 2500 com teto solar e seis lugares. Eu só vi RAN 2500 com seis lugares, que é a versão rodeio, com teto solar. É a primeira que eu vejo na minha vida. Nem sabia que existia isso. Vamos lá, é o primeiro vídeo do Xanão dirigindo a RAN 2500 aqui para o canal. Dirigir esse carro aqui, parece que você está dirigindo um segundo andar, você está num prédio assim, está dirigindo um prédio. Nossa, ela é muito alta, cara. Você passa do lado de Hilux, de SW4, assim, fica pequeno, eu fiquei impressionado. Fica pequeno, né, cara? Vira uma estradinha. Fica, fica, fica. Assim, porque a referência é essa, né? De carro grande, caminhonete grande, é essa para a gente aqui. Mas quando você vê uma dessa do lado, assim, você vê que não é nada. E uma coisa que eu falo para as pessoas é assim, ah, eu tenho medo de dirigir carro grande na cidade. Você não precisa ter medo. Por quê? Porque os outros motoristas vão facilitar a sua vida. O motorista chega perto? Os outros? Sai da frente, assim, é chegar perto e eles já estão afastando, dando licença. É a coisa mais engraçada que tem. Justamente, todo mundo sai de perto, ninguém quer relar numa Run 2500. Eu, quando eu dirijo o meu Fusion, cara, eu dirijo mais de boa. Cara, ninguém me rela, ninguém encosta. Isso num Fusion, que nem é um carrão, cara, mas é grande. Dirigir carro grande na cidade, gente, é tranquilo. O povo ajuda. Agora o problema é para estacionar, né? É legal por no retrovisor, né? Eu acho até mais fácil, dependendo do local, do que até o Golf que eu tenho. Porque, sem contar a câmera também, que ajuda bastante. A câmera ajudou bastante? Nossa, a câmera é muito boa. A câmera dela é muito boa mesmo, assim. Dá uma visão muito boa da parte de trás. E olha que nem é a melhor câmera que tem, né? Porque essa versão aqui não é aquela 360, cheia de câmera, retrovisor, atrás. É só na parte de trás mesmo. No começo eu tinha medo. Até de andar, porque eu peguei no interior, tinha medo de andar aqui em Goiânia com ela. Mas hoje já não tem preocupação, não. Vou sem medo de raspar em algum lugar. Já acostumei, já. Com o tempo, você se acostuma com o tamanho do carro? Não tem jeito. Sim, é verdade. Isso é básico, gente. O ser humano tem essa capacidade incrível de... Ele pega o instrumento e transforma... O instrumento vira tipo uma parte do seu corpo. Nesse momento aqui é como se o Xenão tivesse quase 7 metros de comprimento. Então o seu cérebro, ele finge que você tem 7 metros de comprimento e você faz. Você anda, você entra no lugar. É uma coisa insana. E é engraçado, porque na vaga onde eu coloco, eu moro em prédio, então vaga já é pequena. Eu já fiquei com medo de não entrar na garagem. Aí eu fui experimentar, entrou. Beleza, tá bom. Só que aí depois a minha vaga é do lado do muro, da parede assim. Aí eu falei, não vai caber na minha vaga, não tem como. Aí eu até arrumei outra vaga lá, só que não consegui essa vaga permanente. Falei, quer saber? Eu vou tentar na minha vaga. Aí eu fui lá, com muito gusto, tentei e entrou. Aí eu falei, rapaz, olha que cabe na vaga. Eu estou jurando que não cabia nem na garagem e depois na vaga, mas depois cabe em tudo. E para piorar, do lado da minha vizinha, ela tem uma Ranger, que já ocupa um espaço. É a parede Ranger. Aí eu falei, se a Ranger estiver aqui, acabou. Não tem jeito. Aí chegou um dia, eu cheguei à noite, uma viagem, uma vez. Eu falei, não vai ter lugar de parar ela, vai ter que ser aqui mesmo. Coloquei com a Ranger e com a parede do lado. Aí eu falei, não, está de boa. É tanto que a gente acostuma. Mesmo com o tamanho dela. Show. E também a gente, às vezes, superestima o tamanho do carro. Acha que a vaga é muito menor do que o carro. Sim. E cabe. Muitas vezes cabe. Assim, vai com cuidado e entra. Usar a parte do retrovisor convexo, porque não tem o costume também, né? Eu olho já o grandão. Aí depois que você aprende a olhar o convexo, aí não. Aí fica muito tranquilo, porque é muito difícil você bater mesmo. Tem que ter desatenção. O convexo é essa lente externa, né? É externa. A externa que ela abre mais o campo de visão. Aí mostra tudo. Eu estou passando do lado, eu já vejo lá a parte de trás, a roda de trás, que é bem mais fácil. O bom também é que vê os motoqueiros, né? Sim. Porque senão você faz um strike aqui nos motoqueiros. Não, e o ponto cego, isso aqui é gigante, né? Porque se um carro está do lado mesmo, na faixa do lado, você não vê. É ponto cego de caminhão, né, gente? E fala, o Getúlio estava me contando que você tirou a carteira. Tive que tirar a carteira, porque essa aqui eu não comprei ela planejada. Foi parte do negócio lá, acabei pegando ela, eu não tinha carteira. Então eu tive que tirar a carteira, tipo C, eu já tirei a AD, na verdade, né? Que entra no mesmo processo de mudança de categoria. E, nossa... Então você tirou a AD logo. Eu tirei a AD. Ah, choc. Eu já tirei a AD logo. E no processo, não, é assim, é muito chato. Porque você tem que dirigir ônibus, né? Ônibus. Pro ônibus. E eu tenho, assim, digamos, de uma sorte, porque eu tenho um amigo, que ele tem uma autoescola aqui em Goiânia, e eu falei, cara, onde que eu vou tirar a categoria C e D? E não, vai em tal lugar, é lá em Salvador Canedo, porque lá você vai conseguir um ônibus bom, porque senão você pega a marcha invertida ainda e está lascado. Marcha invertida? Como assim? Eu não sei, eu não cheguei a pegar, mas ele falou assim que os ônibus mais antigos, a marcha é invertida, não é igual de carro. Para a primeira, a segunda e tal. A primeira é atrás, a segunda é a frente. É um negócio mais ou menos isso. Aí o ônibus que eu peguei era a marcha igual carro mesmo, né? Aham. Primeiro, segundo e tal, igual o esquema de carro. Então foi mais tranquilo, só porque é muito ruim, porque o ônibus não esquenta direito, não tem ar-condicionado, é um trambolhão que fica balançando demais, que já balança, mas o ônibus é horrível, assim. Eu fiquei mais feliz em terminar as aulas, que eu sou obrigado a ter, do que quando eu fui aprovado. Eu falei, ah, tá bom, então, obrigado. Mas quando eu terminei as aulas, foi a última aula, saí gritando na autoescola já. Falei, ah, terminou, finalmente, finalmente. Mas foi um ponto de comemoração foi esse. Que o rolêzão para poder dirigir de forma adequada, para dirigir dentro da lei a sua RAM, né? Porque no Brasil, cara, a lei é bem besta. A lei é o peso, o peso bruto total. O que é peso bruto total, gente? É o peso da caminhonete, mais o que ela consegue carregar na caçamba. Se exceder, se passar de 3,500, é categoria C, é caminhão. É no documento dela, é caminhão especial. Caminhão especial. É no documento dela. Pois é, o ponto positivo, né, Getúlio, é que você paga menos IPVA. IPVA, exatamente. É menos IPVA e, assim, isso ajuda muito. Até o seguro dela hoje está, assim, para quem já tem vários anos de seguro, né, que já tem na faixa etária lá, 1, 2, 3, né, acaba sendo bem barato também hoje em dia. O seguro. É, eu ouvi dizer, não sei se é verdade ou não, mas o pessoal não estava querendo segurar muito o Hilux mais, né, fazer seguro de Hilux por questão de roubo, né. Sim. Então a RAM meio que até explodiu agora, veio um monte de RAM por aí por causa disso, né. O pessoal está migrando da Hilux para a RAM porque a RAM ainda tem seguro. A Hilux tem muitos lugares que não estão segurando mais. É, a Hilux tem um grave problema com roubo. É, pessoal, é porque a GoPro aqui deu piti, GoPro você já sabe, né, GoPro é igual Peugeot. Nossa senhora, só enche o saco. Mas é mesmo, cara, a Hilux é muito roubada, seguro lá nas alturas, seguro mais alto que a RAM 2.500. Sim, e sem contar o IPVA também, né, porque o IPVA da Hilux também acho que é 9.000, 8.000, dependendo. Ela não é enquadrada, ela é enquadrada como caminhonete, como utilitário. Então, assim, o IPVA dela é normal, de carro normal. Agora essa aqui não, o IPVA dessa aqui é de caminhão e é muito mais em conta, né. O IPVA, eu estava falando, né, o IPVA desse ano foi 4.500, se não me engano, dessa aqui. 4.500, o IPVA de uma RAM avaliada é aproximadamente 370 mil reais. Exatamente. E da Hilux já é 8.000, 9.000, acho que o IPVA dela é bem mais alto. 8, né, 8.000, 9.000 de uma Hilux, você vê a diferença, né. Em um ano, você paga 2 IPVA da RAM, né, com o IPVA da Hilux. Tem essa vantagem, sem contar que, assim, eu particularmente, eu acho ela muito mais completa, a RAM acho muito mais completa do que a Hilux. Com certeza. A Hilux, ela foi ficando melhorzinha, né, mas ainda assim, ainda assim, não é tudo isso. Ou, parece que a gente está andando aqui, parece que está parado, porque ela é muito confortável, né. Ela é muito confortável. E a acústica dela também é muito boa. Na estrada... A acústica é top. Na estrada, assim, eu ando, sei lá, 110, 120 por hora, você não escuta, você não escuta. Assim, não é nada, os motores que estão perante, você não escuta nada. Nada, nada, nada. É uma caminhonete, sim. Ela conquistou o brasil dele por causa disso, né, porque é uma caminhonete muito confortável. O pessoal tem mania, né, no painel ele está até avisando que o pneu está murcho, né. É. Eu já peguei desse jeito, mas o pessoal costuma esvaziar. Mas não é porque você trocou a medida, não? Não, não é. Não? Não é. O pessoal, eu vi, depois que eu fiquei com a escada médica, eu fui pesquisar mais sobre ela, né. Sei. E todo mundo esvazia o pneu, porque na verdade a traseira é 80 libras. 80 libras? 80 libras, que é muita coisa. Eu até concordo com isso. E na frente eu acho que o mínimo é 60, se não me engano. Aí o pessoal esvazia. Eu não sei se vai dar mais conforto, não, para pular menos, né, para balançar menos, quicar menos. Mas eu não senti diferença. Eu, na verdade, já estava menos que isso aí. O hotel da frente estava dando para encher. Mas aí eu fui encher ele, de fato, da frente e de trás e ainda ficou. Mas eu vou calibrar quase, vou colocar uns 70 libras. Eu não sei porque o pessoal esvazia, mas todo mundo tem rã de esvazia o pneu. Inclusive está aqui, ó, marcando que é os traseiros que estão fora da calibragem. Não, 70 libras você pode colocar uma cadeirinha e sentar lá, né, esperar. Até encher, vai. Até encher. Eu tenho uma bombinha daquela elétrica da Xiaomi lá. Não, aquela aguenta não, espana. Eu tenho uma dessa também. Ela esquenta até, acho que, pifar. Ela esquenta até pifar, ela esquenta muito. É, ela esquenta muito. E ela, no meu Fusion, quando eu vou só calibrar, ela acaba a bateria numa calibrada. Imagina 80 libras. Imagina 80 libras. Mas ela tem isso aí e esses sensores aí, eles ficam na ró, dentro do pneu e na parte do paralama que tem o sensor que faz a leitura. Ah, tá. Eu peguei até o calibreiro da frente por causa disso, porque o sensor tinha dado problema o bico, o bico junto com o sensor. Aí estragou um sem trocar tudo. Aí no antigo dono ele tinha dado problema e ele foi e tirou tudo. Deixou só um bico normal sem o sensor. É, eu tive que colocar um sensor. É, porque assim, sensor queimado de pressão de pneu, assim, é uma coisa que acontece e muita gente deixa pra lá porque não faz muita diferença. Sim. O problema é quando ele tá atrelado ao sensor do ABS, por exemplo, aí você tem que, né, mas, enfim, é bom saber por que que tá acusando aqui. Aí eu peguei, mas acho que ele deixou de comprar porque na concessionária, acho que o sensor era 2 mil. 2 mil reais o sensorzinho de pressão do pneu. Pressão. Mas aí eu peguei na internet 150. 150 reais. Aí eu ainda coloquei e eu mandei colocar lá no pessoal, né, e eles falaram assim, ó, dá a volta aí, porque eles não queriam dar a volta, porque é mais por medo, né, eu vou dar a volta aí e ver se vai. Eu dei uma volta gigante e estavam só os tracinhos, né, no pneu dianteiro do motorista. Aí eu falei, rapaz, não vai dar certo, o sensor vai ter que programar, alguma coisa assim. Mas eu tava chegando na oficina de novo, aí o negócio apareceu. Deu, beleza. O sensor de 150 deu certo. Tá vendo, assim, vai comprar um carro desse tipo aqui, meus consagrados, você tem que, você não pode ir na concessionária, né, você até vai, né, pra poder ver. Aí você vai e toma um susto. Você tem que ir aonde? Tem que comprar em outro lugar. A única coisa que eu não precisei fazer nenhuma revisão nela, é porque agora com 70 mil km que eu faço. Aí isso sim, eu vou fazer na concessionária, porque todas foram lá. Mas fora isso, o resto, é hoje, né, tem o pessoal que vende o estribo elétrico também, dela, né, que já vem na 3.500. Estribo elétrico. É, que eu acho bem, é o que eu quero. Vem, vem naquela versão lá, Longhorn. É, Longhorn já vem. E isso eu quero colocar, porque aí é bem mais barato comprando de fabricação independente, que é 4 mil, 5 mil reais, mais ou menos, estribo elétrico. Estribo elétrico, estribo elétrico, está bem na moda de colocar. É. E dá outro visual pra caminhonete, eu acho que ele dá um visual mais, apesar de não ser mais esportivo, vamos dizer assim. Não, me fala sério, você abriu a porta, sai o estribo elétrico ali, né. É outra coisa. É outra coisa. As 2.500 Night Edition, elas também já vêm com estribo elétrico. Estribo elétrico, sim. A 1.500 Rebel, ela não tem estribo elétrico. Ah, não tem, é. E não vem com qualquer estribo. Aí você tem que colocar, porque ela é assim, muito alta, né, cara. Muito alta. Estribo elétrico. A Rebel, eu não vi ela, acho que eu vi pessoalmente no trânsito só. Você mesmo já gravou dela, né. Já. Ela é da altura dessa aqui, não. Cara, ela é quase, as mesmas dimensões, você pira, assim, ela é um pouco menor de comprimento, de largura. Mas de altura, ela é quase a mesma coisa. É. De altura em relação ao solo. Sim. O teto, eu acho que é um pouco mais baixo, de teto. É doido, né. E pensar que isso aqui lá nos Estados Unidos é tipo normal. É, normal. Exato. Mas teve uma época no Brasil que esse tipo de caminhonete era normal, né. Lá, bem, muito tempo atrás, F1000, D20, Silverado. Essas caminhonetes aí, galera, não eram caminhonetes médias. Para o porte brasileiro, eram caminhonetes grandes, igual o Ram 2500. Mas depois elas perderam o espaço, aí vieram S10, Ranger, Hilux, que são médias. É. Mas o Brasil já teve uma época. Agora tá voltando, né, a época das caminhonetes grandes. A Chevrolet quer trazer a Colorado, né, de volta. A Ford também, a F150, né. F150. F150. Tem que trazer, cara, porque assim, a Ram tá dominando. Tá. Já tem Ram 1500, 2.500 e 3.500. E agora lançaram agora a 1500 Classic. Você viu? Sim, vi. Vi também. Geração passada a 1500, com motorzão V8 e preço de Hilux. A gente nem pisou, meus consagrados, porque assim, nem precisa, né. Olha aí. Ela, você puxa. Eu tava falando, é um trem de 3 toneladas e 500, que acelera de 0 a 100 em 11 segundos, gente. Aí eu fiz a metáfora do elefante. Você olha o elefante e pensa, ah, é só correr desse bicho que eu vazo, né. Mas o bicho corre também. O bicho corre muito mais que você. Exatamente. O elefante te atropela. Essa caminhonete é a mesma coisa, ela te atropela, cara. Eu falo assim, eu tenho o Golf TSI, né, 140 cavalos. Mas assim, como é um carro muito levinho, ele é muito ágil. Vai muito rápido, né, acelera, retomado. Mas essa aqui, se não fosse o peso dela, obviamente pelo tamanho, eu diria que é um Golf maior. A questão é que ela é muito grande, aí é um trambolhão, assim. Mas a retomada dela, você só vai embora. E é engraçado na estrada, tem muito caminhoneiro, às vezes, que não dá passagem. Ou carro normal, achando que isso aqui é literalmente muito lento. Aí quando dá passagem, que vai, esquece. O cara não pega e vê que o negócio é isso. A ultrapassagem é muito rápida. É muito rápida mesmo. Se não fosse tão grande, tão pesada, eu diria que é um Golf quase. São 104 quilos de torque, né, cara? Tipo assim, uma S10 tem 50. Essa aqui tem o dobro. Mais que o dobro de torque. É muito torque, gente. Tá louco. Cara, é igual caminhão, tem um ponto cego aqui na frente, né? Tipo assim, a pessoa baixinha vai passando aqui na frente, você não vê. Não vai ver. Ó, cara, não atravesse bem na frente de uma Ram, tá? Se você tiver a pé. Porque não dá pra ver, não, cara. E isso dá acidente, gente. Dá muito acidente. Então, ó, toma cuidado. Passa assim, uns 10 metros na frente, aí você atravessa na frente da Ram. Mas é massa, cara. É muito massa. Sério, assim. Eu não teria. Eu, Xanon, não teria. Porque não é o meu estilo. Mas assim, o Getúlio mesmo falou que você não... Você já teve caminhonete? Você nunca teve, né? É, você nunca teve. Já dirigi várias, mas teve caminhonete não. E você tá gostando dessa. Sim. Só que é um negócio, assim, eu... Quando eu peguei a Golf foi por um negócio, então assim, pra mim, eu venho, não tem problema nenhum. Aí eu até fiz uma decisão. Eu coloquei, eu anunciei o Golf pra vender e essa aqui. Quem vendesse primeiro, eu ficava com a outra. Sim. Só que hoje em dia, né? Eu tô com ela faz dois, três meses, não dá pra ter só isso aqui. Não dá. Eu tenho que ter um carro menor, entendeu? Então, esquece. Mesmo se eu vendesse o Golf, eu teria que pegar outro carro menor pra poder andar na cidade. Por isso que não é prático na cidade. Não. Não tem jeito. Então, assim, eu gosto muito dela pra viajar. Eu acho bem confortável, assim, segurança também, né? Pelo tamanho, pela altura dela. Eu acho muito bom pra viajar. Mas pra andar na cidade mesmo, eu fico só na garagem. Eu não ando na cidade com ela. Só pra sair da minha garagem, eu demoro um tempo pra sair. Tem que manobrar carro, tem que pagar de gaveta, né? Eu tenho que tirar um, colocar o outro. Olha lá, é um trabalho, viu? É um trabalhão, né? É um trabalhão, né? Mas na estrada, você viaja nela. É, eu sempre prefiro viajar nela. Ainda mais pelo volume que ela carrega ali atrás da caçamba, né? Você carrega coisa, então? Sim. Mas eu carrego coisa. Você carrega... Sim, coisa pequena, assim, às vezes é mala. Mas, assim, hoje a gente eu carrego bastante coisa nela. Hum, saquei. E no Golf não dá nada, né? No Golf não dá. No Golf é impossível. E é isso aí, meus consagrados. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado, Getúlio. Valeu. Eu agradeço. Por nos ceder essa RAM 2500 e também pelo papo, né? O papo muito descontraído com a experiência dele com essa RAM 2500. Pra você aí que já tá pensando em ter uma RAM 2500, né? O Getúlio passou aí muita da sua experiência que pode servir pra você também, meu consagrado. Pegar uma dessa aí, acho que é difícil você sair dela. É difícil. Eu tava falando pro Xanão, que eu saindo dessa aqui, talvez eu já pegue outra, né? Se eu vender essa aqui, eu pegue outra, uma Heavy ou alguma coisa assim. Mas, acho que é difícil sair depois que entra. Ih, gostou mesmo, viu? Foi picado pelo... Tô fazendo history já, já fazendo history ligando ela pelo controlinho. É, né? Já foi, já. Tá colocando cerveja com gelo na RAM Box. Tem uma lona ali atrás pra fazer um clube ali na caçamba, se necessário. Nunca usei, mas a lona tá ali. Uma hora eu vou usar ainda. Ai, ai, sensacional. Valeu, meus consagrados. É isso aí. Deixa o seu like aí, se inscreva. E até a próxima, viu? Que o Xanão nos ilumine, meus consagrados. Fiquem com Deus. Falou! E aí Legenda Adriana Zanotto